E aí pessoal, eu e Paulo Vinícius Coelho Estamos honrados em contar com a sua companhia O time da casa tem uma tarefa difícil hoje em PVC É Prieto, vão enfrentar um time arrumadinho Precisam jogar tudo, desde o primeiro minuto Se quiserem ter alguma chance A festa da arquibancada é bonita, PVC Os dois times contam com uma torcida apaixonada É verdade Prieto, veio muita gente de fora também Isso pode equilibrar as coisas dentro de campo Começa o jogo Paulo Vinícius Coelho, escuta só esta torcida Eles vão apoiar o time o tempo todo Bem, cortou o passe e ficou com a bola Olha o gol pintando Quem é que cabeceia? Douglas Pode sair um contra-ataque agora Rodrigo Boa jogada Deixou a marcação para trás Eles podem começar uma boa jogada com este lateral Cruzamento bem feito Conduz bem a bola por ali Está aparecendo o treino de ataque contra a defesa Lindo o drible, ele vai embora Rodrigo Não custa arriscar Está aí Vai machucar o goleiro chutando assim Rodrigo 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 Segue levando a bola Faz bem a proteção Direto nas mãos do goleiro Pegou a bola no meio Precisa de rapidez para sair Douglas Tocou bem por ali Maurício Douglas Linda jogada Ele segue com a bola Chega bem na dividida Era um passe perigoso Apareceu bem o zagueiro O zagueiro não consegue tomar a bola Uma bola perigosa na área Afasta a defesa São várias opções Opa Falta clara por ali Dessa posição Se ele pegar bem na bola Fica muito difícil para o goleiro Bom cruzamento Essa defesa é um muro, Prieto Não está fácil passar por ela, não Boa cobrança Chuta 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 Nossa Um chute para se envergonhar Ele nem teve coragem de olhar para os companheiros Depois desse chute Foi horrível Ficou com mais vontade o zagueiro e tomou a bola Falta marcada por ali Uma entrada feia Cartão amarelo merecido Acho que foi até pouco O silêncio é absoluto na torcida de fora Eles podem sentir o perigo dentro de campo O time parece preso, Prieto Não consegue jogar Assim fica difícil Retomam a bola em ótima posição Rodrigo Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Boa jogada Deixou a marcação para trás Chuta logo, rapaz Retomou a posse de bola Boa jogada Douglas O apito final está próximo O árbitro olha para o relógio mais uma vez Fim de papo na primeira etapa É hora de descansar Como está bem arrumada essa defesa O técnico está fazendo um ótimo trabalho com eles Começa o segundo tempo Espero que todo mundo tenha descansado no intervalo Esperam que tenham guardado os gols para o segundo tempo Boa cobertura da defesa Retomou a posse de bola, boa chegada Lançamento de cinema, que visão de jogo O zagueiro não consegue tomar a bola Retomou a posse de bola, boa chegada Boa entrada, ótimo tempo de bola Firme o zagueiro para cortar a bola A jogada era perigosa Ninguém tira a bola dele, vamos ver se sai a jogada Douglas Foi falta, jogo parado Uma entrada muito forte O jogador parece ter se machucado Rafael Marques Wilson Que bola perigosa Afasta bem por ali Wilson Pressão na defesa Foi um tanto fominha e perdeu a bola Que bola perigosa Afasta bem por ali Maurício Rafael Marques Recolhe no meio campo e tenta puxar o time para o ataque Douglas Ganhou da marcação Ataque muito bem interrompido pelo zagueiro Que perigo A defesa está em desvantagem numérica A tendência é que o time melhore depois dessa substituição Pelo menos tem um jogador descansado agora Rodrigo Levou a melhor ali a zaga Wilson Wilson Desarmou na bola Sem falta E o técnico tenta mudar as coisas por aqui O bandeirinha confirma a saída de bola É lateral Deixou o marcador para trás Arrisco Sai com tranquilidade o goleiro para ficar com a bola Douglas Douglas Vão tocando bem a bola por ali O juiz já sinalizou Teremos um minuto de acréscimo Maurício Acaba o jogo Tudo igual Será que eles ainda tem pernas para jogar mais 30 minutos? Já podemos ver algumas caras cansadas quando a bola rola na prorrogação Recuperam a posse de bola Falta O juizão não pensou duas vezes Ele precisa de frieza agora Boa defesa do goleiro Boa enfiada de bola Wilson Boa dividida Parou a jogada sem falta Wilson Wilson Isso Boa bola Passou como quis Que drible Neto Dribou muito bem Vai embora com a bola Faz bem a proteção ali para continuar com a bola Olha só que ótima chance Boa defesa do goleiro Vai mandar a caixa Pegou mal Muito mal Jogou longe do gol A bola só não entrou Porque ele levou azar A jogada saiu direitinho O jogo vai acabar a qualquer momento A expectativa é grande Ninguém tira a bola dele Vamos ver se sai a jogada Uma pancada de longe Aí está o apito Que encerra o primeiro tempo da prorrogação Bola rolando no segundo tempo da prorrogação Hora de superar o cansaço Wilson Bola dominada com facilidade ali atrás Eles trocam passes com perigo A jogada vai saindo Douglas Afasta a defesa Jonas Neto Pode armar o contra-ataque O marcador nem viu por onde ele passou Impedimento marcado Wilson Perdeu a dividida e a bola Recuperam a posse de bola O marcador já foi Grande drible Isso é falta Com certeza O pessoal está exagerando na vontade O juiz está fingindo que não vê nada Uma combinação perigosa De que não é É o fila da puta Vamos dar banquinha para não Vamos ganhar no vencedor Vamos apitar mais um tempo Vai, vai, vai No meio do caminho tinha um zagueiro Cortou bem Maurício Bruno O apito final está próximo O árbitro olha para o relógio mais uma vez Dribou muito bem Vai embora com a bola Está na área Manda para o gol Acabou Que jogo equilibrado Tudo será resolvido na decisão por pênaltis Jogo encerrado Gol O goleiro não pegou essa Mostrou muita confiança nesse pênalti Por cima Ele isolou o pênalti Que desplicência Nossa Que cobrança horrível Faltou categoria agora Gol Gol O goleiro não pegou essa Gol O goleirão foi batido Gol O goleiro não pegou essa Gol Gol Que chute tenebroso É o tipo de coisa que desanima o torcedor Bem, quando você bate um pênalti com força É necessário Gol Gol Olha que pressão sobre esse jogador Na trave Levou muito azar neste pênalti O jogo termina É o final do jogo E eles comemoram Uma vitória que pode dar moral para o elenco É o fim do jogo Transcrição e Legendas Pedro Negri